Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Pai Rafael Cigana aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um relato. Hoje vocês estão vendo o cenário aí, o pessoal adorou o cenário. Já falei pra vocês aqui as pilastras que eu comprei, resolvi botar. Comprei um LED aqui também, que se eu vir pra trás, ele me deixa bem vermelho. E aí o que acontece? Tô com o ring light aqui gravando, mas hoje não é pra falar sobre isso. A história de hoje é sobre testemunhas de Jeová. O que eu já passei com o povo, testemunha de Jeová. Pra quem não sabe o que é testemunha de Jeová, são aquelas pessoas, eu sei que ele classifica eles assim, tá? São aquelas pessoas que todo domingo vai na porta da pessoa, todo domingo tá na porta dos outros, batendo palma, entendeu? Chamando pra você ouvir a palavra de Jeová. Dizem também que eles não podem doar sangue, dizem também... Ah, é um monte de coisa que eles têm lá. É tipo uma seita, entendeu? Eu não sei se é uma seita ou o que é. Quem souber aí, bota aí nos comentários o que é. E aí, menino? Eu sei que eu já tive algumas passagens com esse pessoal da igreja de testemunhas de Jeová, da congregação, né? Nem sei o que que é. Do salão, né? E aí, o primeiro que eu vou contar é o que que eu tinha mania de fazer. Quando eu era pequeno, eu tinha uma professora na terceira série. Na terceira série, eu tinha uma professora chamada Cíntia, que hoje em dia ela é até minha filha de santo, mas ela tá um pouco afastada porque ela teve uma filha. Mas ela era testemunha de Jeová. E aí, ela sempre me levava pro salão, né? O salão, né? E eu lembro que eu tinha um livro amarelo, bem bonito, com as letras vermelhas. Que lindo e bonito. Lindo, lindíssimo. Eu ganhei esse livro, né? Eu devia ter uns sete, oito anos. E aí, eu ia pro salão toda quarta-feira. Eu acho que era quarta-feira que ia pro salão. E quando era no domingo, tinha que se reunir lá no colégio onde eu estudava, porque a diretora, ela era também da testemunha de Jeová. E aí, a gente se reunia pra conversar, né? E eu era o único que ficava no meio dos mais velhos. Vou abaixar a música, a música tá me atrapalhando. Eu botei música, mas a música tá me atrapalhando. Eu tentei achar meu fone, só que sumiu aqui dentro de casa. E aí, o que acontece? Eu ia pra lá. E as pessoas palestravam, né? Conversavam, falavam sobre Jeová, né? As coisas deles lá. Então, toda vez que era domingo, antes das sete da manhã, eu já acordava. Tinha uma mania, porque eu era pequeno. Domingo, sete horas da manhã, eu acordava. Já me arrumava, ficava bonito, né? Da esposa que eu podia. E ficava no portão esperando por eles. Que eles vinham, né? Eles vinham, aí traziam um carrinho de feira, né? Com um monte de livro pra vender, pra entregar folheto. Umas mulheres bonitas, tudo bem vestido e tal. Eles iam lá pregar, evangelizar. Eu acho que é evangelizar a palavra que dá, né? Quando eles vinham pra falar comigo, eles já até me conheciam. Porque eu sempre fui uma pessoa que falava muito. Quem me conhece sabe que eu falo até mais do que eu falo no YouTube, né? Então, sempre falei muito. Então, o pessoal ia lá. Aí, eles gostam de fazer assim. Você conhece Jeová? Você sabe quem é Jeová? A pergunta deles é sempre essa, né? E eu palestrava. Menino, eu com 7, 8 anos, 9 anos, palestrava ali com os testemunhos de Jeová. Falava, conversava e tal e por aí vai. E aí, eu fui crescendo, né? E continuando indo. Eu não fazia parte da congregação, né? Do negócio lá. Eu só ia visitar, né? E aí, eu nunca entendi como é que funcionava a hierarquia deles. Nunca entendi nada, nada, nada. Nunca entendi nada deles. Até um dia que eu sofri um bullying. Que o pessoal chama de bullying hoje, né? Antigamente, eu falava que era zoação, né? Então, eu sofri uma zoação pesada. Tinha uma pessoa que eu não sei se é pastor ou o que ele é. Um homem lá que ficava de frente lá na parada deles lá, né? Aí, eu sofri uma discriminação, né? Pelo fato da minha avó ser espírita. Então, o colégio sabia que minha avó era macumbeira. E aí, eu sofri uma discriminação, né? Do homem lá, né? Do pastor. Eu vou dizer pastor porque eu não sei o nome. Então, eu sofri uma grande discriminação. E aquilo ali me fez chorar muito, né? Aí, eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, eu falei pra minha vovó. Eu acho que eu sou de Xangô. Olha, eu bem novo. Vó, eu acho que eu sou de Xangô. Minha avó deve lembrar disso. Vó, eu acho que eu sou de Xangô. Aí, minha avó falou. Por que, meu filho, você falou isso? Porque fulano de tal fez isso e isso comigo hoje. Era de noite, né? E eu sofri uma injustiça. E eu vou pedir Xangô pra me vingar, né? Não, não foi vingar. Pra me valer, né? Me deu um pouco d'água. E aí, minha avó pegou, explicou que não era assim, que tal. E que ela não tinha culpa por eles terem me chamado de macumbeiro, né? Por eles não terem me chamado de... E é tudo isso, né? Que vai ter gente aí defendendo os testemunhos de Jeová, dizendo que não é assim que a banda toca lá, né? Mas foi o que eu passei. Entendeu? E aí, eu comecei a pegar uma revolta desse pessoal. Comecei a pegar uma revolta. Eu comecei a ficar com raiva deles. Eu comecei a discriminar. Eu comecei a brigar, né? Eu tinha uma menina na minha sala, que o nome dela era Liliane. Nem sei se ela vê meus vídeos, mas ela deve ver. E ela tinha um defeito na boca, tinha uma imperfeição na boca, né? Que o beijo dela era muito grande. Então, eu comecei a infernizar a vida dessa menina. Eu infernizava. Infernizava ela pelo fato dela ser testemunha de Jeová. Era ela. Tinha outras pessoas também na minha sala, os meninos na minha sala, também eram testemunha de Jeová. E eu sempre fui muito encrenqueiro, sempre fui muito brigão, sempre fui de arrumar confusão, sempre fui de cair na porrada. Eu sempre fui, assim, sempre dei muito trabalho na escola. Sempre. Eu não escondo isso de ninguém. Sempre dei muito trabalho na escola, porque eu não levava desaforo pra casa. Era raro os casos que eu levava desaforo pra casa. Eu até posso contar pra vocês o dia que um professor, que era diretor de uma escola, me fez passar uma grande vergonha na frente da escola. Porque ele achava que eu era gay, né? E ele não queria dizer pros alunos que eu era gay. Então, ele fez testes comigo pra saber se eu era gay ou não. O viado que ele chama, né? Que ele me chamou naquele dia. E aí, eu infernizava muito essa menina. Eu perseguia as crianças, né? Aí, o que eu comecei a fazer? Eu acordava de manhã, que era costume acordar domingo. Passava um desenho na televisão. Não era TV Globinho. No sábado, era sábado animado. Que tinha aquele gato que aparecia no SBT. E no domingo, tinha alguma coisa também de desenho. Eu acho que era até de Jesus. Os desenhos de Jesus. Passava o desenho do Mortal Kombat também, que eu lembro da época. Então, eu comecei a esperar eles. Toda vez que os testemunhas de Jeová iam lá em casa, eu esculhambava eles. Arrasava com eles. Eu botava no chinelo. O pessoal começou a ficar com medo de mim. Porque eu perturbava. Eu arrumava confusão. Eu infernizava. Eu dava trabalho. Minha avó me batia muito. Me dava chinelada. Me perturbava. Perturbava não. Me corrigia, né? Então, o que acontece? Eu comecei a perseguir eles. E essa minha madrinha, ó. Essa minha filha de santo hoje, que é a Cíntia. Ela comeu um dobrado comigo. Que eu infernizava a vida dela. Eu infernizava. Eu aprendia a fazer biscuit com a mãe dela. Com a mãe dela, eu aprendia a fazer biscuit. E eu lembro, quando eu era pequeno, que eu ia pra casa da mãe dela pra aprender a fazer os biscuits. Porque a mãe dela fazia uns bonecos. Eu nunca tinha visto aquilo. Eles pegavam bola de isopor, moldavam de biscuit e faziam uma boneca com aqueles desenhos, sabe? E era caríssimo. E era muito bonito. Muito bonito. E eu aprendia a fazer aquilo ali, né? E eu comecei a estragar. Pra você ver que eu tava tão endemoniado. Comecei a estragar as massas de biscuit da mulher. Entendeu? Eu estragava, misturava, perturbava. Até o dia que a mulher me expulsou. E não quis mais saber de mim, né? Eu sempre tive cabelo grande. Um dia, eu caí na porrada com um testemunho de Jeová. Eu briguei. Caí na porrada com um testemunho de Jeová. E eu lembro muito bem que ele pegou meu cabelo, pelo cabelo, mas me deu só na cara, né? Me bateu mesmo. Isso é porque era de Jeová, né? Ai, meu Deus. E eu sei que dali pra lá eu comecei a ficar com raiva. Eu lembro também que teve um dia que eu tava morando em Vigário Geral. E eles foram lá bater na porta, né? E eu, meu amor, meu amor, já com raiva deles, já esperei eles na próxima semana com um balde de água com mijo dentro. Água com mijo. Mijei dentro da água, deixei ele preparado pra jogar neles. Eu morava no alto. Quando eles bateram na porta, eu joguei em cima deles. Em cima deles. Mas também não deram... Não xingaram um palavrão. Um palavrão. Não xingaram um palavrão. Mas eu fiz também. É um relato de vida, né, gente? Que eu passei. Então sempre tive essa implicância com os testemunhos de Jeová. Porque eu acho que o macumbeiro não vai na porta de ninguém evangelizar ninguém. A gente não sai por aí oferecendo a palavra de Exu Caveira, de Exu, de Pombageiro, de Preto Velho. Vai um café aí? E aí essa caneca veio de Belém do Pará, ó. De onde minha mãe veio. Aí ela comprou uma caneca chamada Gratidão por agradecer, né? E aí, gente, então... Eu sempre tive muita implicância com esse pessoal. Hoje em dia eu não tenho mais, que pra mim não faz nem diferença. Eu acho que eles nem estão saindo mais por causa do Covid, né? Mas implicava muito. Teve uma menina que sofreu na minha mão. O nome dela era Cássia. Ela era muito bonita. Menina belíssima, bonita. Mas eu perturbava a menina. Perturbava. Ó, essa menina que chamava Liliane, que eu falei que ela tinha imperfeição na boca, ela me seguiu no primeiro colégio que a gente estudou, no segundo colégio que a gente estudou e no terceiro colégio que a gente estudou. A gente estudou três colégios juntos, diferentes anos, assim. Depois de três anos, quatro anos. Eu lembro que eu já estava mais velho, que eu fui estudar num colégio aqui perto da minha casa, que ela também estava na mesma sala. Mesma sala. Até o professor dizia que a gente ia casar. Deus me livre. Deus me livre. Mas foi isso, né? Eu saí de lá, do salão, né? Não quis mais voltar. Peguei implicância com a diretora. Depois, pra você ver como é que um trauma ele é. Eu acho que toda essa implicância que eu tenho com o candomblé foi devido aos traumas que eu passei no passado. Todos os traumas que eu passei. Todas as desilusões que eu tive. Toda a fé que eu depositei. E foi tudo frustração. Infelizmente, foi frustração. E no testemunho de Jeová, a mesma coisa. Eu acreditava muito. Eu gostava. Eu achava que o céu era tudo lindo, sabe? Tinha os leões que andavam com a gente. Tinha os lobos que andavam com a gente. Enfim. Enfim. Eu achava que tudo era lindo. Até eu descobrir que a vida era muito triste, amarga e pesada, né? Ai, ai. Mas esse é meu relato, gente. Pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixem o seu like aí. Se inscrevam no canal. E daqui a pouco eu tô enviando mais um relato também. Hoje eu tenho alguns relatos pra fazer. Tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado do cenário. E tchau, tchau.